Ir faz bem e seu efeito positivo se prolonga por várias horas, sabia disso? Se você começar o seu dia com um sorriso, o terminará com alegria e otimismo, apesar dos maus momentos e de qualquer outra situação negativa durante o dia. Nunca se esqueça de sorrir, pois um dia sem sorrir é um dia perdido. O riso combate a tristeza e nos encoraja a tomar as decisões e ações necessárias para seguir em frente. Além disso, uma boa rezada, uma gaitada, como diz lá no sul, é contagiante e ajuda a todos os outros superarem seus maus momentos. Olha lá, inclua o riso e o bom humor na sua vida. Pai, dá um sorriso comigo!